Vou lá em Mateus 19 e vou ler apenas o 21 e o 22. Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Aqui uma história na Bíblia bastante conhecida que fala sobre uma conversa que Jesus teve com um jovem que era rico e que buscava a vida eterna. E falando sobre esse jovem rico, eu quero falar sobre você, sobre mim, sobre você. Sobre algo que pode estar acontecendo na sua vida, mas que muitas vezes você nem percebe. O que prende você a continuar avançando? Será que você já se perguntou por que eu parei? Por que eu estagnei na minha fé? Por que eu não consigo desenvolver em algumas áreas da minha vida? Será que eu estou preso a algo? E se eu estou preso, o que é que está me prendendo? Como é que isso está afetando a minha vida? Vamos pensar aqui num exemplo bem prático. Imagine que você tem um objetivo para alcançar. Qualquer que seja um objetivo. Vamos usar um objetivo simples. Você tem que ir lá dentro e você está com sede e você tem que ir na cozinha buscar um copo de água. Mas você está amarrado, você está preso, você está com os pés amarrados aí numa cadeira que você está sentado. Como é que você vai matar a sua sede se você está com o seu pé preso a algo que te prende? Você vai ficar ali naquele lugar e você vai morrer de sede. Por quê? Porque você não vai conseguir alcançar o seu objetivo que é chegar até a cozinha, na geladeira, pegar uma garrafinha de água ou ir até o filtro e tomar essa água para você matar a sua sede. Um exemplo bem simples para você entender que, da mesma forma, quando você está preso a alguma coisa, seja a um vício, a uma riqueza, a um relacionamento tóxico, isso te impede de avançar. Isso te impede de alcançar o que Deus tem para você. E deixa eu falar aqui uma coisa para você na manhã de hoje. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas que o meu vocabulário não consegue definir. Aqui, através das ondas sonoras da Rádio Nova de Paz, diante desse microfone, eu não consigo falar para você o que Deus tem para você. Eu só consigo dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem se imaginou com a mente humana o que Deus preparou para você. E eu não estou falando de céu apenas. Eu estou falando aqui na terra também. Você foi criado para um propósito. Você está me ouvindo? Você que está aí do outro lado, essa palavra é exatamente para você que me ouve. Seja você habilidoso com as palavras, seja você um empresário ou uma pessoa com poucos recursos, seja você uma pessoa na igreja que tem um grande cargo ou que apenas frequenta os cultos, independente de quem você é, do seu sexo, independente da cor da sua pele, independente de qualquer outra coisa, Deus tem algo grande planejado para você. E você precisa, nesse curto espaço de tempo que Deus determinou para você aqui na terra, você precisa cumprir esse propósito. Você já entendeu? Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu te chamei para um propósito e você está desatento. Ele marcou esse horário com você aqui na Rádio Nova de Paz. São oito horas mais quarenta e quatro minutos. Hoje é uma quarta-feira do dia vinte e três de outubro. Deus está dizendo a você exatamente o seguinte, você está desatento ao propósito. Eu te chamei para algo grande, mas tem algumas coisas que estão te prendendo. A Bíblia me conta que esse jovem rico, ele tinha algo que lhe prendia, mas ele tinha sede de Deus e ele queria saber mais sobre a vida eterna. Ele buscava essa vida, esse sobrenatural e ele tinha tudo. Ele tinha moralidade, ele tinha conhecimento da palavra, ele tinha desejo de agradar a Deus, ele cumpria os mandamentos desde a juventude, porque ele diz que cumpria, mas ele sentia que algo ainda faltava para ele. Ele não entendia que o coração dele estava preso a algo que impedia ele de seguir a Jesus completamente. E aí eu quero perguntar, e você, o que está te prendendo? Será que você consegue entender que tem algo que está emperrando o teu crescimento aqui nesta vida? Que está emperrando, impedindo você de continuar avançando? E eu quero mostrar a você, pela palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu quero orar por você, mas Deus, ele marcou esse encontro para dizer a você, tem algumas coisas que eu quero te revelar e que precisam de atitudes urgentes. Tem coisas que só Deus pode fazer. E as coisas que só Deus pode fazer, na verdade, em relação a elas, a gente só precisa descansar. Então, olha, o que só Deus pode fazer, então fica tranquilo. Se tem coisa que você já percebeu que não adianta você mexer e só Ele vai fazer, então descansa e fica no teu lugar de conforto em relação a isso e deixa Deus agir. Mas, olha, o mais difícil em relação às coisas que nós podemos mudar é que nós não atentamos para isso. Mas Deus, Ele prepara essa palavra na manhã do dia de hoje para dizer a você que tem coisas que você pode fazer. Jesus, Ele disse para esse jovem aqui, olha, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Jesus estava dizendo àquele jovem, olha, eu sei que você tem sede de Deus, eu sei que você entende da palavra, eu sei que você é rico, eu sei quem é você, agora você está muito preso a isso. E se você continuar tão preso ao materialismo, às coisas dessa terra, você não vai sair do lugar. Me siga, Jesus identificou o que é que impedia aquele jovem de seguir o chamado. Jesus identificou que aquele jovem rico era possuído pelas riquezas. E Jesus está olhando para você nessa manhã, está olhando para mim no dia de hoje e está dizendo assim, olha, Clarissa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você precisa se desapegar. O que é que prende você hoje? Pode ir no seu dinheiro, mas talvez sejam hábitos, relacionamentos ou até mesmo medos que te atrapalham na tua caminhada. Deus, Ele quer te abençoar de maneira poderosa, mas tem algumas coisas que podem estar te prendendo. Primeiro, uma dessas coisas é o apego ao dinheiro e às riquezas. É a primeira, e a gente cita o exemplo do jovem. E esse apego às coisas daqui também é algo que nos afasta muito de Deus. Quando você se apega tanto a produzir, eu não estou falando que você agora deve se acomodar e não querer crescer na vida, e não querer ter um emprego melhor, e não querer crescimento profissional, a não empreender de jeito nenhum. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos sim gozar do fruto do nosso trabalho e trabalhar, e produzir, empreender. Até as mulheres, nós vemos o exemplo lá em Provérbios 31. Mas o que eu estou falando aqui é do desequilíbrio. Quando a nossa preocupação é tão grande com os bens materiais, que isso nos gera uma insatisfação terrível. Nunca estamos satisfeitos. E o que a gente acaba fazendo? Sacrificando a nossa família. Será que você está se comportando dessa forma? Você está tão preocupado. Você, pai de família, é tão preocupado em dar aos seus filhos o que é material e está se esquecendo do principal, do tempo de qualidade, se esquecendo da sua presença. Está se esquecendo da atenção que você, como pai, pode proporcionar aos seus filhos e que faz toda a diferença na vida deles. O apego ao dinheiro e às riquezas nos afasta de Deus e nos impede de cumprir o propósito. Quantos que me ouvem nessa manhã, que trabalham compulsivamente, que se esquecem do que é mais importante, esquecem da família e, principalmente, da comunhão com Deus. e isso é uma das coisas que podem estar te prendendo. Podem estar te prendendo. Essa mensagem, ela nos faz analisar. Ela nos faz repensar. Será que isso é algo que eu preciso me desapegar? Outra coisa que pode estar me prendendo. E eu pergunto hoje a você, o que te prende para alcançar o propósito? É o medo do fracasso. Será que você é tomado pelo medo? Será que você vive uma vida de medo? O medo de errar, o medo de falhar, é algo que também nos impede de alcançar o propósito. É algo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. É algo que paralisa, que impede você de tomar decisões importantes, que impede você de arriscar algo novo. que faz com que você perca oportunidades. Quantas oportunidades você já não perdeu por causa do medo? Oportunidade de crescer na sua vida profissional. Você não acredita em si mesmo. Você não acredita na sua constância. Você não acredita que você pode ser capacitado por Deus para evoluir e fazer algo. Mas por causa do medo, você travou, você parou ali. E com essa palavra aqui, eu quero dizer a você, liberte-se desse medo hoje. E viva uma vida extraordinária, a vida que Deus tem para você. Aquele jovem rico era apegado às suas riquezas. Você pode estar apegado ao seu medo. Aquele jovem rico, ele não conseguiu seguir a Jesus como deveria seguir por causa das suas riquezas. Você não segue Jesus por causa do seu medo. Você foi chamado para algo específico e por causa do seu medo. Porque você dá lugar ao medo, ao espírito de medo. Você travou, você parou. Mas Deus está dizendo, pare de confiar nas suas próprias limitações e confie em mim. Pare de confiar na sua falta de habilidade e confie em mim que te dou capacidade. Pare de confiar na sustentação das suas próprias pernas e na força dos seus próprios braços. Sou eu quem te dou forças. Sou eu quem te capacito. Sou eu quem te sustento as pernas. Sou eu quem te dou sabedoria. Não são as tuas palavras, são as palavras que eu ponho na tua boca. Apenas confia e segue. Eu estou aqui falando sobre esse jovem rico que não seguiu a Jesus como deveria seguir porque era muito apegado às suas riquezas. E perdeu a oportunidade de viver o propósito de Deus para a sua vida intensamente. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de crescer. Outra coisa que pode estar te atrapalhando aqui. Eu vou citando para que você possa analisar. Eu gostaria muito que enquanto você está aqui nas redes sociais, no YouTube, no canal Rádio Novas de Paz Oficial, você levasse para mais alguém. Você dissesse amém. Você compartilhasse esse link. Você interagisse conosco. Lembra também de curtir e se inscrever no nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas. Lembrando também que você pode fazer o seu pedido de oração. Deixe o seu pedido de oração que às nove e dez nós estaremos orando. O que te prende? Eu pergunto. Será que são os relacionamentos tóxicos? Está preso a esse relacionamento tóxico, a essa amizade, a essa pessoa que está perto de você, a essa relação. Eu não sei que você está vivendo que tipo de relação. Isso pode prejudicar tanto a tua saúde emocional, a tua saúde mental e até a tua saúde física. Isso pode estar te impedindo de crescer. E Deus, Ele diz a você nesta manhã, observa quem está ao teu redor. Observa as pessoas que têm influência sobre a tua vida. Eu estou te mostrando, diz o Senhor, os que servem e os que não servem. Os que não servem, você pode se afastar. Ame e ore por eles. Mas os que não servem, não servem. E os que servem, se aproxime. Amado, amada, saiba que esses relacionamentos, essas amizades, essas conexões negativas, afastam você de uma vida plena com Deus. Atrapalham o teu casamento, se você for casado. Atrapalham o teu relacionamento com Deus, a tua vida cristã. Te atrapalham mentalmente, você fica debilitado, você fica esgotado. Por quê? Porque você tem medo de ficar só, você considera que aquilo ali perto de você é importante. Eu não estou dizendo o que você deve fazer em relação às pessoas que estão ao seu redor, até porque eu não conheço você e nem conheço as pessoas que estão ao seu redor. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você que te capacita, que te orienta, que te mostra quem serve e quem não serve. Cabe a você decidir. O que Deus faz, Ele faz. E o que você pode fazer, Deus Ele não faz. Então faça você mesmo. Outra coisa que te faz prender e perder a oportunidade de crescer. é o ressentimento e a falta de perdão. Eu já convidei você aqui para fazer uma lista de quem te atrapalha na tua jornada. Eu sei que Deus, Ele apontou algumas pessoas, agora você precisa tomar decisões. Eu já mostrei aqui que o apego às coisas materiais a luta para ter e não para ser também te afasta do Senhor. O medo de fracassar, o medo também te afasta do propósito. E agora eu quero falar sobre a falta de perdão, ressentimento. É outro ponto que eu gostaria que você também refletisse sobre você mesmo. A falta de perdão, ressentimento. prende o teu coração, faz com que você carregue mágoa, carregue a amargura. Impede você de viver plenamente. E o pior, impede que você também receba o perdão de Deus. será que tem algo referente ao teu passado que você ainda está preso? Hoje, Jesus está dizendo assim como disse aquele jovem rico, vende tudo que você tem e me segue. Jesus está dizendo a você, perdoa esse negócio e me segue. Para de ficar nutrindo o sentimento negativo. Para de ficar tentando conviver com essa falta de perdão. Para de ficar se justificando para você mesmo, se justificando para as pessoas e pior, se justificando para mim, diz o Senhor. É você, perde tempo aí se justificando para você mesmo assim, sabe como? Dizendo, eu já perdoei. Eu não tenho nada não, eu só não quero estar perto, eu só não quero isso, eu só não quero aquilo. E quando você tem uma oportunidade de falar mal daquela pessoa, você fala mal, você está ali nutrindo o sentimento negativos. Isso significa que você não perdoou, que você quer o mal daquela pessoa. A palavra de Deus está dizendo hoje, perdoe, para você receber o perdão de Deus e para você não ficar preso no seu crescimento espiritual. Se você quer viver a vida plena que Deus tem para você, você precisa liberar esse perdão hoje. Deus está dizendo, libere esse perdão hoje. Ah, mas Deus, não é fácil. Deus está dizendo, eu te torno capaz. Ah, Deus, mas o que ele fez foi muito grave, o que ela fez foi muito grave. Deus está dizendo assim, eu não te deixo ser provado além das tuas forças. Você suporta. Ah, Deus, mas eu não consigo. Deus está dizendo, você consegue. você quer viver essa vida extraordinária, você quer alcançar as bênçãos de Deus, você quer as respostas, você quer as portas abertas. Tem muita gente que está me ouvindo e Deus está dizendo assim, olha, você precisa parar de orar por portas abertas e fazer a sua parte para que as portas sejam abertas. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo assim, filha, para de orar pelo que eu posso fazer e começa a fazer o que você pode fazer. Enquanto você ora, Deus abre portas, Deus dá respostas, Deus está dizendo assim, filha, perdoa, libera esse perdão, apaga esse ressentimento do teu coração, se limpa, se lava dessa amargura. eu quero te dar, eu quero abrir a porta, eu quero fazer por você, agora você não tem dado ouvidos ao que eu falo. A palavra de Deus, ela é pura e ela nos dá o norte e Deus está dando o norte a você nessa manhã. Assim como Deus, Jesus, ele disse àquele jovem, se liberta das tuas riquezas, do apego as tuas riquezas, Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre não, Jesus queria que ele se desapegasse, Jesus não queria, Deus não queria que Abraão matasse seu filho Isaac não, Deus ele queria que Abraão se desapegasse, revelasse a sua fé, porque tem coisas que nós colocamos acima de Deus e que nos atrapalham na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família, outra coisa, outra coisa muito grande que nos atrapalha muito, que nós precisamos abrir os nossos olhos e mudar rapidamente, é o vício em comportamentos destrutivos, em prazeres daqui, meu amado, minha amada, se você quer viver essa vida plena, se você quer ser um cristão de verdade, você precisa tomar atitudes que aos olhos humanos parecem radicais, você precisa se desapegar dos comportamentos destrutivos, e talvez você pergunte, que comportamento destrutivo é esse? eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, mas entenda uma coisa, o Senhor, ele te chamou, um dia você aceitou Jesus, um dia você disse, eu quero servir a Deus, mas tem uma coisa que é muito fácil, é servir a Deus dentro da igreja, dentro da igreja, você não tem a oportunidade de mostrar quem você é, talvez você vá na igreja três vezes na semana, duas vezes na semana, e você acha que você bateu a sua cota de espiritualidade, ah irmã Clarice, eu vou na igreja no domingo, eu vou na igreja no culto de doutrina, na terça-feira, na quinta-feira, na quarta-feira, eu também vou para a escola dominical, eu vou para o sítio de oração também, ali na igreja, naquelas duas horas que você passa dentro da igreja, você não tem a oportunidade de mostrar quem você é, você está ali para ouvir Jesus, você está ali para limpar seu coração, você está ali para orar, você está ali para adorar, você está ali para ofertar, mas você não está ali para mostrar quem você é, para revelar a sua fé, você não tem oportunidade de pecar dentro da igreja, e nós revelamos a nossa fé, quem nós somos quando nós temos a oportunidade de pecar, ser crente dentro da igreja é muito fácil, aliás, não tem como não ser crente dentro da igreja, mas você, amado, amada, você cresce realmente, espiritualmente, é fora da igreja, é fora da igreja, que você está, fora da igreja, não é afastado não, fora da igreja, é na sua vida cotidiana, é no seu dia a dia, é no seu trabalho, é no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, que você tem oportunidade de mostrar quem você verdadeiramente é, é quando você está exposto a um comportamento destrutivo, mas você diz assim, eu não quero esse comportamento destrutivo para a minha vida, eu quero um comportamento construtivo, eu não vou fazer mais isso, comportamentos destrutivos, eu não sei qual o tipo de comportamento que o Espírito Santo já te revelou, que te destrói, que te afasta de Deus, eu não sei o tipo de conversa que você tem aí, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com as suas amigas, o comportamento destrutivo que você mantém, conversando aí no WhatsApp, com alguém, conversas indecentes, conversas que não acrescentam, conversas que fazem trazer um dano à sua alma, irreparável, muito cuidado com isso, isso sim, Deus hoje Ele te chama, assim como Ele chamou aquele jovem rico, me segue, se desapega disso, Deus está dizendo, se desapegue disso hoje, tome uma atitude radical, talvez você diga assim, ah Deus, mas isso aqui não é pecado não, isso aqui, isso aqui, Deus, você fica apresentando tantas justificativas, não é errado Deus, eu imagino que aquele jovem rico, naquele momento, ele disse, ah, mas não é errado ser rico, realmente não é errado ser rico, errado, Deus estava mostrando naquele momento, é que era ser apegado, aquelas riquezas, o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não me deixarei ser dominado, dominado por elas, eu ter uma rede social, eu ter um celular, não é pecado, mas eu deixar o celular me dominar, a rede social me dominar, isso sim, é pecado, o vício é pecado, aquilo me prender, por um tempo maior do que, eu deveria passar ali, diante daquela tela, isso sim, é pecado, e esse vício, nesse comportamento destrutivo, e agora eu falo de todos os comportamentos destrutivos, que você está identificando, e que o Espírito Santo, te aponta nesse momento, e isso sim, é pecado, e você precisa entender, que tem consequências negativas, e que te afastam, do propósito que Deus tem para você, e você vai continuar orando, pedindo a Deus para abrir portas, e Deus está dizendo, eu quero abrir portas, mas você não colabora, quem sabe você gasta horas, aí diante do seu celular, buscando uma distração, mas você está negligenciando o tempo, com a sua família, quantas vezes a minha filha Alicinha, chega perto de mim, e diz, mamãe, isso aqui, isso aqui, e eu simplesmente não escuto Alicinha, porque eu estou distraída, diante da tela do meu celular, quantas vezes você, passa pelo mesmo momento, momento que eu passo, quantas vezes você, mãe, pai, poderia estar usando aquele tempo, para instruir os seus filhos, para crescer espiritualmente, para estar lendo um bom livro, para estar fazendo algo, que realmente te faça crescer, mas você está ali, diante de uma distração, que te corrompe, que te destrói, que traz consequências negativas, e eu gostaria, que você dissesse nesse momento, Senhor me liberta, ou Senhor, eu vou melhorar isso aqui, Senhor me ajude, a me libertar, será que você pode dizer, colocar a mão no seu coração, e dizer assim, nesta manhã, Senhor me ajude, a me libertar, mas fale com sinceridade, porque você já entendeu, que você vai ficar parado, no tempo, se você continuar assim, e Deus vai te mostrar nessa manhã, o que você deve fazer, em relação a esses comportamentos destrutivos, a essas amizades, a esse apego ao passado, a esse medo, ao que quer que seja, Deus ele vai lhe mostrar, agora reconheça nessa manhã, coloque a mão no seu coração, e diga Senhor, me ajude, a me libertar, se você puder, nessa manhã, coloque aqui, você está no Youtube, no nosso canal, Rádio Novas de Paz, você escreve assim, Senhor me ajude, a me libertar, os irmãos já estão escrevendo aqui, eu já escrevi também, Senhor me ajude, a me libertar, amado, amada do Senhor, você não pode temer, as mudanças, que Deus ele tem, para você, para tua casa, para tua vida, por completo, agora você precisa entender, que você não pode continuar, sendo o mesmo, nós já vamos orar, segura aí, mais um pouquinho, algumas vezes, Deus ele permite, situações, para te libertar, entenda, tem coisas, que Deus ele já percebeu, que você, não vai conseguir, se libertar daquilo, então ele vai fazer, com que você perca algo, para ele não te perder, você já entendeu, isso aqui, eu vou repetir, se você não absorveu, como deveria absorver, Deus está dizendo, assim a você, eu prefiro, que você perca, para eu não te perder, eu vou repetir, mais uma vez, Deus está falando, nessa manhã, eu prefiro, que você perca, para eu não te perder, tem muita gente aqui, que já está digitando, Senhor me ajude, a me libertar, Senhor me ajude, a me libertar, pois bem, você escreveu, numa atitude simbólica, você entrou, aqui no canal do Youtube, na Rádio Novas de Paz Oficial, acompanhou a nossa programação, e você está escrevendo algo, que é decisivo, diante do céu, diante do inferno, diante de você mesmo, diante da sociedade, tem um monte de gente, vendo o que você está escrevendo, os anjos estão vendo, Deus está vendo, você está vendo, pessoas que você conhece, estão vendo, principados, potestados, pessoas que você não conhece, também estão vendo, você está declarando, que você reconheceu, o que precisa da ajuda de Deus, para sair deste comportamento destrutivo, deste algo que te aprisiona, que te prende, e que impede de você, alcançar o que Deus tem para você, aí Deus está dizendo assim, olha, se você não conseguiu reconhecer, se você vai continuar emperrado, eu vou intervir, eu não vou te perder, meu filho, Deus está dizendo a você, nessa manhã, eu te amo tanto, que eu não vou te perder, segura essa palavra aí, como pais, como mães que somos aqui na terra, nós tiramos, o que os nossos filhos amam, para não perdermos os nossos filhos, e você que é mãe, você que é pai, sabe exatamente o que eu estou falando, e tem coisas que Deus diz assim, eu te amo tanto, que eu preciso tirar isso aqui de você, eu não sei se Deus tirou algo de você, nesses últimos dias, e Ele tira de maneira pedagógica, assim como eu faço com Clara e com Maria Alice, assim como o pastor Júnior, meu esposo faz com as meninas da gente, filha, esse aqui eu vou ter que tirar, porque eu te amo, ah Deus, e criança é uma coisa séria, adolescente nem se fala, esperneia, reclama, quer peitar a gente, não é assim, mas é por amor, é pedagógico, e tem resultado, Deus está dizendo assim, filha, é por amor, é pedagógico, é para te ensinar, e tem resultado, o povo de Deus continua aqui afirmando, Senhor me ajuda a me libertar, se você ainda não escreveu, você escreve aqui, você digita, Deus está dizendo, é por amor, Deus deu a oportunidade, aquele jovem, Deus está te dando a oportunidade hoje, de se libertar, de tomar uma atitude decisiva, o que é que você vai fazer agora, eu te pergunto, Deus ele vai tirar algo, se você não tomar atitudes, ele vai fazer você algo para ele, ele vai fazer você perder algo, para ele não te perder, ele não quer que você se perca, se você não se desprender voluntariamente, se você não disser hoje, Senhor, eu vou, eu vou interromper esse relacionamento, eu vou interromper esse comportamento destrutivo, eu vou interromper esse ciclo de medo sobre mim, eu vou fazer isso e aquilo, Deus já apontou algumas coisas, enquanto eu pregava aqui, porque ele quer, que você não se afaste da vida eterna, então ele já te apontou algo, se você não tomar atitudes, ele vai permitir perdas significativas, para não perder você, então é mais sábio da sua parte, você começar a tomar atitudes rápidas, como diz aquela canção de Suzana Silva, rápido, ligeiro e veloz, corra meu filho, corra para se alinhar com os propósitos de Deus, enquanto é tempo, essa pode ser a última oportunidade, que Deus ele te dá, antes de você perder algo significativo, que vai te doer muito, mas vai te doer para o teu bem, é melhor você obedecer, do que você pegar carona de baleia, é melhor você tomar atitudes, se Deus te apontou alguma coisa, ou algumas coisas nessa pregação, corra, corra, tome atitudes radicais, se necessário, mas não fique sem fazer nada, você está entendendo o que Deus está falando com você? O jovem triste se afastou de Jesus, perdão, o jovem rico se afastou de Jesus triste, porque ele tinha muitas riquezas, ele foi confrontado, hoje Deus está confrontando você, ele diz assim, ou você me segue como você precisa seguir, ou você vai ficar preso ao que você possui, ao que te atrapalha, mas por te amar tanto, eu vou intervir, e essa intervenção de Deus, nem queira saber, não queira conhecer, essa intervenção dolorosa de Deus, é o que eu digo a minha filha, não brinca, não brinca, não brinca com as oportunidades que eu te dou, porque as consequências são dolorosas, mas no fim é para o teu bem, agora você tem a oportunidade de reagir, e andar pelo caminho correto, é o que você mãe diz para os seus filhos, Deus está dizendo para você hoje, se submeta a minha vontade, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga, a mensagem de Jesus é radical, e ele te chamou para viver essa vida radical de entrega, ei, não é de todo jeito não, Deus está te pedindo para você deixar algumas coisas, e você precisa deixar hoje, e essa renúncia, ela traz paz, ela traz alegria eterna, ela te priva dos prazeres materiais humanos, mas ela te traz prazeres espirituais intensos e imensos, Deus ele diz a você, minha filha, eu tenho gozo para a tua alma, eu tenho tranquilidade para a tua mente, eu tenho cura para o teu coração, mas você não quer, você prefere ficar apegado a esse relacionamento, você prefere ficar aí apegado a esse comportamento, você prefere este vício, você prefere estar aí, materializando tudo, enquanto eu tenho, eu tenho coisas grandes, você prefere migalhas, e você renuncia aos banquetes que eu tenho para você, E aí